Música E junto com o encontro do Renal, está acontecendo também um encontro de reintegração dos colaboradores da Fundação ProRim. Ei, entusiasmo, osso duro de roer! Pega um, pega geral, também vai pegar você! ProRim! O Gerson foi um dos que fizeram palestras sobre liderança, né Gerson? Isso mesmo, a preocupação da Fundação ProRim é poder estar sempre desenvolvendo os seus colaboradores de modo geral, mas também os seus líderes. Porque os líderes é que vão refletir nas equipes, né, o norte da Fundação, para onde a Fundação quer seguir, qual é a visão da Fundação. Então nós criamos um módulo de treinamento que ele é dividido em 10 etapas, concluímos agora a décima etapa na semana passada. E esse módulo será repetido para outros líderes agora, no ano que vem, incluindo também lideranças que estão agora surgindo na Fundação e que também querem o seu espaço. Bom, eu acho de fundamental a importância a integração com todos, né, até porque nós somos muito espalhados, né, são várias unidades aqui no estado de Santa Catarina. Então é importante ter a integração para que as pessoas possam se conhecer e conhecer a atividade de cada um, né. E isso é extremamente importante para que a gente tenha esse contato não somente via telefone, não somente uma vez ao ano, né. Sempre estar em contato com o nosso parceiro de trabalho, nas outras unidades e aqui. Então isso é extremamente importante para que a gente possa estar tendo essa comunicação. Eveline, qual a importância do ONA para a Fundação Pró-Rida? Olha, hoje eu posso dizer o seguinte, que para a gente ser referência, como a gente está querendo buscar, né, ser referência até o ano de 2012, é fundamental. Porque como é que as pessoas vão saber que a gente é uma instituição de referência? Pela qualidade que a gente tem. E como é que eles vão saber a qualidade? Com base no referencial. Então a gente usa o ONA para isso. Para nós é fundamental. O que que traz benefícios para os pacientes? Traz o benefício de o doente quando faz a diálise, faz a diálise no estabelecimento que é credenciado. Tendo, na verdade, a certificação que ali naquele estabelecimento se cumprem as normas, as boas práticas médicas. Porque é isso que a gente quer aqui, trazer o melhor para o nosso paciente. Então, quando a gente está conversando com os nossos pacientes, como a gente fez agora, falando sobre qualidade de vida do paciente renal, a gente está querendo escutar o paciente. Que ele participe daquele momento. Que ele venha dizer para ele as dificuldades que ele vive no dia a dia. Sobre a sua alimentação, sobre ele conseguir os remédios. Às vezes ele não consegue o remédio, ele vai procurar o remédio. Isso é qualidade de vida. Ele estar com a sua família unida em pró do que a gente mais preza, né, Vitor? Que é o paciente feliz. Sônia, e o voluntariado está vindo com uma nova campanha, não é isso? É isso mesmo. Estamos agora com uma campanha junto com os colaboradores da ProRim, os funcionários da ProRim. Mas nós gostaríamos de estender essa campanha para toda a comunidade catarinense. A campanha consiste em fazer doações através da Celesc, doações a partir de 5 reais para a Fundação ProRim. Daí então fica o convite, entre você também nessa campanha e traga um amigo. Porque a sua colaboração, a sua ajuda é importante, porque ela salva vidas. Eu queria que vocês enchessem esse balão, mas não amarra, não amarra, só enche. Quero ver qual vai ser o balão mais bonito, mais cheio. E a hora que você for enchendo esse balão, você vai imaginando todos os seus desejos, seus sonhos. Aqui está o Moacir, ó. Vem, Moacir, dançar um pouquinho. Quem conhece esse cara aqui? Quem gosta desse cara aqui? Então agora eu vou contar até 3. Quando eu contar no 3, todo mundo vai soltar o balão e vai dizer bem forte. Eu vou realizar os meus sonhos, tá bom? Agora, 1, 2, 3, eu vou realizar os meus sonhos. Agora eu apresento para vocês o riso. O riso! O riso! O riso! O riso! O riso! O riso! Que bom! Oi! Eu estou vendo as jujubas. Como está minha agenda pra hoje? Como está minha agenda? Com a agenda? Deixa eu ver. É. Ah, a dona fosforina, a dona fosforina, a dona fosforina, a dona fosforina, a dona fosforina. Tá bonita, tô bonita, né? Fiz transplante, boba, tô chique de doer, sou fitness, a minha vida é light agora, me amo demais, Amor de minha vida, fosfredo, só quer comer comida ruim, conte pra ela a fosforina de mãe. Completando 32 anos de tratamento, porque ela é uma paciente renal, está do meu lado a Adele Bolomini, é isso Adele? Você é de Jaraguá do Sul? Isso, de Jaraguá do Sul. E como foi, Adele, há 32 anos atrás, começar um tratamento renal?